Dilma Vanna Rousseff nasceu em Belo Horizonte em 14 de dezembro de 1947, filha de um imigrante búlgaro, Pita Rousseff, e de uma professora mineira, também chamada Dilma. Na adolescência, entra para o colégio estadual, onde passa a atuar no movimento estudantil e nos protestos contra o regime militar. Entra no curso de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde intensifica a militância política. Por causa da repressão, abandona a faculdade e entra na clandestinidade. Nesse tempo, chamou-se Luisa, Marina, Estela, Vanda e Maria Lúcia. Foi presa em 1970 por 28 meses e submetida à tortura. Foi casada com Cláudio Galeno. Na clandestinidade, conhece seu segundo marido, Carlos Franklin Araújo. Os dois foram detidos e passaram a maior parte do tempo no presídio Tiradentes. Libertados, reconstroem a vida no Rio Grande do Sul, onde ela termina o curso de Economia e teve sua única filha, Paula, mãe do neto Gabriel, que nasceu durante a campanha de 2010. Dilma Rousseff participou do movimento pela redemocratização e ajudou a fundar no Estado o PDT de Leonel Brizola, legenda em que permaneceu filiada até 2001, quando entrou para o PT. O primeiro convite para um cargo público veio do prefeito pedetista de Porto Alegre, Alceu Colares. Ela se torna a primeira secretária municipal da Fazenda da capital gaúcha. No início dos anos 90, Colares assume o governo do Estado e convida Dilma para a Secretaria Estadual de Minas e Energia, cargo que continuou ocupando no governo do petista Olívio Dutra. É nesta época que conhece Luiz Inácio da Silva, Lula. Eleito presidente da República em 2002, ele a chama para ficar no Ministério de Minas e Energia. Permanece no cargo até 2005, quando substitui José Dirceu na Casa Civil. Ali, fica à frente de iniciativas como o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. Na vida pessoal, trava uma luta contra um câncer linfático. Foi indicada como candidata do PT à presidência. Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita para o cargo máximo do país, quase 80 anos depois da conquista do direito do voto feminino. A frente do governo lança em junho de 2011 o Plano Brasil Sem Miséria, programa que retirou 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Mesmo enfrentando o cenário de crise econômica mundial, em quatro anos, cria 5 milhões e 400 mil empregos formais e abre matrícula para 8 milhões de brasileiros cursarem ensino técnico no Pronatec. Ainda instaura a Comissão Nacional da Verdade para apurar crimes de violação aos direitos humanos, especialmente na época da ditadura militar. Ao receber um relatório final, se emociona. Mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo. Em 2014, as Nações Unidas reconhecem em que o Brasil saiu do mapa da fome mundial. É reeleita e, durante a diplomação, em 19 de dezembro, reassume o compromisso com o combate à pobreza e à educação de qualidade. O que tenho de melhor e que quero de forma renovada oferecer ao meu país é a fidelidade às minhas convicções e amplitude dos meus compromissos. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, estabilidade econômica e política e compromisso com a ética. Obrigado. Obrigado. E aí